Sr. Ministro, Sr. Presidente, três temas, um deles os fundos comunitários, os fundos comunitários às autarquias no Algarve foram sempre muito irrisórios, as verbas que foram alocadas e isso tem criado constrangimentos ou está a começar a criar constrangimentos às autarquias e torna-se em alguns programas necessário, se for possível e desejável, reprogramar esses fundos, nomeadamente na regeneração urbana. Portanto, deixo essa nota, sabendo que se tem que olhar para ela com mais atenção. No que respeita à Estrada Nacional 125, torna-se um tema recorrente, atendendo que o anterior Governo este tema tratou de uma tal forma, de tal ingerência, que as obras tiveram suspensas durante três anos e agora, efetivamente, continuamos aqui com algumas dificuldades e num impasse, porque nem a divisão ainda parece estar bem definida e por isso não temos os vistos do Tribunal de Contas, nem do Sindicato Bancário. Mas é uma questão que repetidamente vem a esta comissão. Deixo-lhe uma última questão, Sr. Ministro. No que respeita à electrificação da ferrovia entre Vila Real de Santo António Faro e entre Lagos Tunos. Este último troço é de fundamental importância para o Algarve e é a única maneira que temos para diminuir os tempos de circulação. E isto também, atendendo a que a superestrutura já está concluída, fica só, na verdade, este investimento. E a questão que lhe deixo é, precisamente, saber para quando esse investimento está previsto. Muito obrigado. Muito obrigada.